Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, assiste em casa, também tenho alguns assuntos a respeito da saúde, da educação, mas hoje foi um dia alegre, feliz de ver aquele prédio grande, um elefante branco ali na região norte sendo inaugurado, que vai beneficiar muito a população, ficou muito tempo parado, deveria ter inaugurado antes, as pessoas já têm sofrido dificuldades durante a pandemia, pós pandemia, por leitos, por atendimentos e aquele prédio parado, então, graças a Deus foi inaugurado, nós não podemos deixar de enaltecer o trabalho dessa casa, dessa casa de leis, da Câmara Municipal, que lutou muito pela troca, foi em 2018, 2019, se eu não me engano, me falha a memória, a troca de uma área perto do IPA, a troca da construção do hospital da região norte, que já tinha área, aí foi feita a construção e agora o equipamento aí, com ajuda do governo do estado, município, e foi uma grande glória para nós, 78 leitos e está com capacidade de realização de mais de mil cirurgias mês, isso é uma grande conquista para a nossa saúde. E também já estou nessa fileira de luta, junto ao Cabo Júlio, o vereador Peixão também, tenho recebido reclamações no meu gabinete, nas ruas, quando saio, sobre essa lentidão do sistema, que eu acredito, vereador Risse, o senhor que estava falando anterior a mim aqui, me fez refletir o seguinte, os sistemas, eu acredito que estão um pouco arcaico ali, talvez um pouco velho, a população cresceu muito, pós pandemia as pessoas começaram a ter mais enfermidade, começaram a procurar mais as redes de saúde, é isso que aconteceu, principalmente depressão. depressão é o que nós vamos falar agora na Tribuna Livre, com o doutor André, que ele vai estar explicando sobre a depressão e a questão do suicídio, mas essa questão eu acredito que fez aumentar muito, e tem mais uma questão, senhores, muitas pessoas deixaram de pagar convênio médico, pessoas que tinham convênio médico, tinham condições de pagar o convênio médico e não tem condição mais, então está procurando muito mais, vereador Peixão, o senhor que é da Comissão de Saúde, está procurando muito mais os postos de saúde, as UPAs, com a falta do convênio, com os problemas pós-Covid, depressão e algo mais, enfermidades que já vinham recolhidas nesses dois anos de pandemia, foi isso que aconteceu, então nós pedimos para que o secretário de Saúde venha trabalhar nesses três quesitos que eu falei, que esse aumento populacional é... A parte, sim, pois não, vereador. Você citou eu aí, você está falando do Hospital Novo, eu, Pedrão, o Pedro Roberto, falo Pedrão porque ele é um fenômeno lá na Câmara, estou com ciúme de você, Pedro, você está trabalhando bem, perfeitamente nessa cadeira. O Paulera falou, só que nós esquecemos de um detalhe, Renato, Branco, se eu não me engano, foi 23 milhões de ônibus, vereador, do governo estadual para esse hospital. E tem que frisar isso. Se não é esses 23 milhões, hoje não inaugurava o Anderson Branco. Você que sempre está nesses hospitais, nas UPAs, no UBS aí, não tinha inaugurado esse hospital. Então, o que se acrescenta o governo estadual, Rodrigo Garcia, não estou fazendo campanha para ninguém, estou acrescentando e fazendo justiça. Foi falado isso lá hoje. 23 milhões de reais para que acontecesse hoje essa inauguração. Peixão, só para não cortar um segundo, rapidinho. Na realidade, foram 18 milhões do governo estadual e 5 milhões de verbas diretamente de Brasília, do atual deputado federal, Geninho Zuliani. Tem que ser relembrado isso, porque quem entrou no hospital viu os equipamentos, viu que é coisa de primeiro mundo. Obrigado, vereador. É a obrigação do governo do Estado também, ou de qualquer político que é dessa região que nós elegemos para trabalhar para a população. Essa é o que eu penso. Ele não deu, não fez mais nada que a obrigação, claro que beneficiou a população. Somos muito gratos por toda a verba recebida, mas é o dinheiro da população voltando para a população. É isso que importa para nós, somos servidores públicos, servidores do povo, funcionários do povo. Nós fomos eleitos para isso. E eu quero aqui, também eu estava comentando com o presidente da Comissão de Saúde e também respeito da educação, tivéssemos 10 minutos, eu acho muito pouco, para que faça a convocação. Porque traz o secretário aqui, 10 minutos, 12 minutos, não vira nada. Eu acho que é importante trazer pela comissão, a comissão, temos mais tempo, vamos consultar as comissões, pois vai ser muito importante mais vereadores participar, população, quem quiser, mas com mais tempo nessa casa. Ninguém é contra, secretário vir aqui, mas com tempo, com mais tempo, esse é o recado que esse vereador deixa nessa tarde. E também para finalizar aqui, presidente, tenho conversado muito com a secretária da educação, ela prometeu rever o caso das vagas de escola, eu confio no trabalho dela, confio no trabalho da educação, temos diversos problemas também, mas o mesmo falo como tem uma convocação da educação, que venha pela comissão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.